Oi, você gosta de maquiagem e do seriado Friends? Então, vem comigo com essa dica especial pra você que ama o Friends, tá? E também uma maquiagem básica. Essa aqui é uma paleta da Revolution, que vem nesse desenho, parecendo uma xícara de café, em homenagem ao Friends, enfim, se você não assistiu a série, assista, que vale muito a pena. É uma paleta que vem com nove cores de sombras, e essas sombras são cores muito especiais. Vem com baita de um espelho, e olha só as cores, toda com esse desenho de xícara. Esses tons de marrons, que lembra o café, ficam perfeitos em vários tons de pele, eu poderia dizer praticamente todos os tons de pele, e ainda vem com os brilhos ali, pra você poder fazer aquele brilhozinho especial nos olhos, tá? Essa aqui foi uma edição especial que eu ganhei de presente, então, muito obrigada, e eu estou muito feliz, mas é a qualidade da linha Revolution, que vocês conhecem. Então, segue essa dica, você vai amar.